Eu tenho uma pergunta filosófica aqui. Você disse que hoje você tem prazer em ficar na sua casa com seu filho e tal. Você não acha que as pessoas, elas sempre buscam coisas que elas não têm? Por exemplo, eu fico em casa jogando videogame o dia inteiro. E eu trocaria tudo isso pra ir todo dia na balada e passar pimenta numa champolinha diferente todo dia. E ainda ganhar um cascalinho por isso. E a melhor parte. Então você não acha que a gente tá sempre... A gente nunca tá satisfeito. Quem tem alguma coisa deseja outra. E quem tem a outra, por mais simples que seja, ficar em casa jogando um videogame, ficar com seu filho. Você não acha que a gente nunca tá satisfeito? Sim, por causa do vazio. Lembra da pecinha do quebra-cabeça que eu falei? Que eu busquei nas viagens internacionais, nos homens de todos os tipos, no dinheiro, na fama, nos sapatos, na vaidade. Eu busquei toda essa felicidade de preencher essa pecinha do quebra-cabeça que faltava. Que se você não buscar na Bíblia, você não vai encontrar. Que você vai procurar no mundo inteiro e não vai encontrar. Isso que é a... Porque ele tá... O que ele tá falando é do desejo. O desejo é um buraco. É um desejo da alma. É, tanto é que você, partindo desse princípio, cada vez que você tem um desejo... Meu desejo é comprar um carro. Vou lá, compro o carro, acabou o desejo. Acabou. Acabou. Grande merda. Vazio de novo. O que ela tá falando é da satisfação. É. A satisfação, ela é uma outra coisa. Por exemplo, que nem agora, ela encontrou uma outra maneira. Talvez pregando. Você falou que agora tá ajudando as pessoas. Talvez aí que esteja a sua mudança. É, com certeza. Pra você encontrar uma... Porque assim, ó, Emílio, eu não tenho como pregar aqui pra vocês porque vocês não querem ouvir Jesus. Não, isso aqui é lixo. Vocês querem saber de mim, né? Não é lixo. É só dinheiro aqui, só vaidade. Aqui... Tem pessoas pensando em suicídio. Sim. Sim. Tem pessoas dentro do presídio. Sim. Que se não for Jesus, ela vai voltar e vai matar talvez o teu filho. Entende? Então, eu tô aonde? Quem quer ouvir? Pra elas eu tô. Eu vou falar 24 horas do que Jesus fez na minha vida. Tá ali no flagelo, né? Tá no limbo. E pra quem não quer, eu não vou falar. Porque eu respeito as pessoas. As pessoas não são obrigadas a acreditar em mim. Eu tô aqui pra ajudar quem quer. Quem se considera perdido. Aí sim.